Olá amigo, eu sou o Venator e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. E para que você tenha uma melhor experiência audiovisual, eu peço que você apenas assista a esse vídeo se você estiver em um bom horário e em um bom local. Pois eu vou abordar aqui um assunto que para mim é muito importante e eu tenho certeza que para você também será. Nós vamos tratar aqui das nossas pérolas, dos tesouros do nosso passado, as verdadeiras relíquias de nossa vida. Seja uma situação, seja um objeto talvez, seja uma pessoa, um ente querido que muitas vezes não está mais conosco aqui. Ou seja, todas essas situações em uma só. E eu, particularmente, sou uma pessoa muito saudosista. Eu sou uma pessoa que realmente sinto falta de muitas coisas. Sou uma pessoa muito apegada a fatos, situações, pessoas, ocasiões do meu passado. E eu tenho certeza que você também é assim, pois a maioria de nossos inscritos aqui do canal tem mais de 30, 35 anos. E você, me diga, você é saudosista? Você sente falta de algo ou de alguém que já passou ou ainda está em sua vida? Então, agora eu vou falar um pouquinho primeiro sobre mim e eu tenho certeza que nós vamos nos identificar. Eu tenho diversas memórias e eu sou uma pessoa extremamente saudosista. Então, desde cheiros a cores, as situações me lembram diversos momentos de minha vida. Como, por exemplo, para mim, como o Natal é muito importante. Porque eu me lembro... É engraçado que assim, eu não me lembro de muitos Natais. Eu me lembro das sensações desses Natais. E é claro que existem alguns momentos, alguns flashes, que eu tenho uma nítida lembrança, assim, de um Natal, assim, de um momento que estávamos todos reunidos em família, minha mãe, o meu pai, com os meus irmãos. Eu me lembro das diversas... as comidas que tinham na mesa. Antigamente, a gente fazia aqueles ornamentos com velas, assim, aquelas velas... Pareciam aquelas velas bem grossas, assim, bem grandonas, todas desenhadas. E eu me lembro de um Papai Noel de chocolate, que eram pequenos, assim. A árvore de Natal era um pinheiro vivo mesmo, assim, que a gente colocava para dentro todo ano. Ela ficava num jarro e cada vez estava mais alto. Inclusive, tinha uma lenda, né, que o pinheiro não podia chegar no teto. Então, a gente enfeitava aquela árvore, assim, com o que a gente podia na época, porque éramos muito pobres, sabe? E a iluminação, ao apagar as luzes, só aquelas lâmpadas de Natal. Nada de LED. Eram lâmpadazinhas mesmo, de pisca-pisca, né, daquele tipo, da época. E aquilo brilhando era maravilhoso, era tão aconchegante, era tão confortante para mim. E a presença dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, de todo mundo junto ali, aquela memória daquela casa, ela está, assim, na minha memória, como se fosse lá no fim dos tempos, lá em um ponto, assim, guardado. Então, por isso que, aqui no nosso canal mesmo, você vê que eu uso esses pisca-piscas no vídeo, né? São pisca-piscas roxos, porque, enfim, eu nunca experimentei colocar coloridos aqui. Mas eu entrei muito nesse de Natal, porque a gente já está chegando na época de Natal também, né? Então, a gente já começa a entrar nisso. Coisa que, hoje em dia, também não temos mais. Eu me lembro daquele frio, de um frio muito intenso. E eu me lembro do meu primeiro dia de aula, de uma lancheira azul que eu tinha. Uma lancheira azul, que você colocava a garrafa nela. Aí ela tinha uma, como se fosse uma portinhola que você colocava o lanche dentro, né? Eu me lembro da minha mãe me deixando na escola no primeiro dia de aula. Eu me lembro da gente brincando na rua. Eu me lembro de eu indo para a igreja no domingo, acordando num frio absurdo também. E tudo isso bate em mim de uma maneira muito, muito, muito profunda, sabe? Como se fosse uma paz e uma plenitude que parece que as pessoas não têm mais hoje ou parece que não vamos mais ter. Sabe, as pessoas se distanciam, o tempo passa, infelizmente muitos se vão. Infelizmente, coisas não existem mais. Eu me lembro de um presente de Natal que eu recebi. Era maravilhoso, assim. E, nossa, era um kit de massinha. Aquelas massinhas de modelar. Que eram uns brinquedinhos que você tinha um molde e você colocava a massinha. E eu morria de dó de estragar, então eu não queria misturar uma massinha com a outra. Por exemplo, você fazer uma cenourinha que tinha um talinho, né? Então, eu não queria misturar o verde com o laranja para não estragar, assim. Às vezes, se misturar, enfim. E, como eu disse, nós éramos muito pobres. Então, era somente esse presente, né? Então, ou era o Natal ou era o aniversário. Mas, normalmente, a gente conseguia, assim, os dois presentes, né? Aniversário e Natal. Eu me lembro de eu andando de bicicleta pela primeira vez, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Que o meu irmão me ensinou no meu quintal, assim, de casa. Assim, ele me deu um empurrãozinho, entre aspas, inicial. E, enfim. Aí eu fui para a rua para poder aprender em uma descida. Logo após, estávamos andando nós três de bicicleta na rua, sabe? Então, eu achei aquilo, isso também me bate muito em muitos momentos de minha vida, sabe? O primeiro carrinho, que muitas pessoas chamam de rolimã, que eu fiz. Que quebrou, lógico, a gente não tem a mãe. A gente sofria, era tão duro de fazer. E o meu pai fez um para a gente, nossa, com os rolamentos enormes de caminhão, eu acho. E muito forte, porque o meu pai tinha uma oficina de carros, né? Um ferro velho de carros, enfim. Enfim, também me lembro desses carros, do primeiro carro que eu, entre aspas, me apaixonei. Entrei nele, assim, fiquei nele. Dormi dentro dele, que era um Opala SS. E aprendi a dirigir o primeiro, foi esse. Então, assim, também me trazem muitas coisas. O que eu estou contando isso é para poder ambientar você. Então, existem momentos, por exemplo, o que me motivou a fazer o vídeo hoje, eu ia fazer com um tema absolutamente diferente. Mas, então, eu passei andando, né? Resolvi andar. Não vou andar de moto hoje, eu vou a pé. E eu fui andando, sabe? Observando o tempo, sozinho. E eu senti o cheiro de uma planta, de uma flor, chamada Dama da Noite. Que é uma flor que dá um cheiro característico, muito doce, maravilhoso. É um perfume maravilhoso durante a noite, sabe? O pessoal pesquisa e é maravilhosa. Estou tentando brigar para conseguir uma, mas ninguém quer dar. E a muda desse modelo é muito cara. A gente está tentando ver se eu consigo achar mais em conta. Eu posso comprar, claro. Mas eu digo assim, é que eu acho meio caro, sabe? Mas vale a pena, né? Então, eu senti o cheiro da Dama da Noite. Eu me lembrei de quando eu era pequeno, sabe? De quantas privações a gente passou, todo mundo junto. Quantos problemas. As promessas que nós fizemos. Que nós sempre estaríamos juntos, independente do problema. Independente do que acontecer entre meus irmãos. Eu me lembro também do circo. Quando chegava o circo na cidade e tinha um macaquinho. Era um miquinho daqueles pequenos. E eu era absolutamente apaixonado por ele. Eu fiquei louco por ele, assim. Nossa, eu queria muito um daqueles, assim. Porque ele era muito legal, assim, sabe? Eu me lembro das atrações desse circo. E ele ainda seguia aquele padrão bem antigo de um circo. Que parecia que tinha mais de 50 anos. Então, tudo era muito lindo, muito bonito, sabe? Eu me lembro do meu pai chegando em casa com a motocicleta dele. Na época, a gente não percebia muito o modelo. Porque a gente era muito pequeno, né? Então, mas, enfim. Ele teve Java. Ele teve, nossa, enfim. Ele teve uma série de motocicletas. Ele teve uma série de motocicletas. CBs, antigas. CB, CBR, CBX. Mas, enfim. Não é esse o foco. Ele trouxe um dia em sua caminhonete. Ele tinha uma A10 azul. A gente chama de azul BB. Que seria aquele azul Blue Angel. E ele trouxe um trem. Um trenzinho. Feito de latão de lixo, sabe? Latão borre, né? De metal. E ele colocou lá. E estava todo pintado. Nós ficávamos brincando em cima dele por muito tempo. E eu me lembro desse quintal. Que tinha umas amoreiras. Eram duas gigantescas. E o ambiente era tão bom. A sombra daquela amoreira. Que eu me lembro que um diagrama. Era um matinho baixo. Não era bem uma grama, né? E eu lembro que eu dormi embaixo. Lá no chão. Assim, na grama. Embaixo daquela amoreira. E um fim de tarde. Assim, numa tardezinha. Segurando uma chave. Uma chave Philips. Que eu tinha pego, eventualmente, na oficina do meu pai. Eu me lembro de ser uma laranjinha. Sabe aquelas que o cabo. Ele é plástico, né? Transparente. Porque era claro. Era uma marca tipo um Gédor e Belser. Então, era bem bonito, assim. E eu dormi segurando com a chave. Fantástico. Olha, entre aquele laranja. Aquela peça. Então, às vezes uma música, sabe? Em um momento, me transporta de volta. Para aquele momento. E eu me sinto reconfortado. Mas, ao mesmo tempo, vem uma sensação. Não sei se com vocês também, assim. Mas uma sensação de tristeza por esse passado que não volta mais. Todo mundo fala. Ah, o presente é agora. A vida é agora. Eu sei. Mas é tão maravilhoso aquilo que a gente passou, né? Claro que aqui é maravilhoso hoje a nossa vida. Nós estamos vivos, graças a Deus. Que ótimo. Mas esse não é o caso. Eu não estou desmerecendo a vida atual. Eu estou apenas enaltecendo o que nós passamos, né? Em um momento, também, uma música. Eu me lembro de uma música, se eu não me engano, chamada Balancê. Que é a cara da minha mãe. Também tem umas do... Ah, como é que é o nome dele, cara? Luiz Gonzaga, né? Diversas músicas que me fazem lembrar de minha mãe e de meu passado. De vez em quando, eu me pego ouvindo essas músicas que não fazem parte do meu cotidiano musical, de rock and roll, de som. Mas quando eu ouço aquilo, bate, sabe? Bate feio, assim. Aí você fica, nossa, cara. E caramba, cara. É interessante como cheiros, cores. O tipo, em um momento específico, de um pôr do sol. Que está aquele clima um pouquinho nublado. Aí eu já me lembro, eu já vejo imediatamente aquele turbilhão de lembranças e de sensações que eu, outrora, vivi. E das pessoas que ainda estão conosco, mas estão longe. E as situações não são mais a mesma. As coisas que ficaram para trás. E muito eu levo isso para a motocicleta, sabe? Quando eu trabalho, por exemplo, com uma customização em uma motocicleta, que eu mantenho, por exemplo, a característica dela. Mas eu tento renovar com as rodas mais atuais. Às vezes com um motor melhor. É como se eu estivesse tentando honrar aquela história daquela motocicleta. Você já imaginou que, por exemplo, você pega uma XLX dos anos 80 e uma XL250, que ela esteve lá. Você já imaginou que ela estava lá? Aquela moto estava lá. Entende? Naquele tempo maravilhoso. Então, eu respeito também as originais, é claro, né? Mas eu honro muito. Eu tento honrar fazendo-as da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Quando trata-se de uma customização. Normalmente por isso que eu tento manter as características da moto. E eu me sinto tão ofendido quando a pessoa vai lá e, sei lá, descaracteriza de uma maneira horrenda uma moto que poderia ser ou original ou, pelo menos, com a carga visual original. Mas mantendo as características dela, de seu legado, de sua história. Eu me lembro também da praia. E é interessante, né? Que às vezes bate um cheiro, assim, eu falei de Dama da Noite, mas vem um... Às vezes de manhã. Às vezes não tem nada a ver. Eu estou em um momento, assim, e me vem. E bate, assim, e nossa, cara. Sabe? É muito, mas é muito difícil, né? Pra nós, assim. Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso. Pra mim, é tão, mas tão pesado. Por não viver mais essa situação. E normalmente eu carrego isso durante o meu dia a dia. Sempre no meu fone de ouvido, no meu pequeno universo. Né? Porque, ah, isso seria viver de passado. Não, não é viver de passado. É você se lembrar de onde veio. Pra você saber para onde você vai. E isso é muito importante. Traços e coisas de uma época perdida. Que hoje são tão banais. Mas na época era tão especial. As conexões. Os traços, né? Inclusive as programações de televisão. As rádios. Eu me lembro que os meus irmãos, eles tinham uma fita cassete. E tinham um rádio da Kulgar. E ele podia gravar. Né? Então a gente apertava o botão rec. E ficávamos brincando de radialista. Enfim. Era tipo um diário de bordo. Mas é claro que a fita acabava. Tinha um lado A e B. E sempre a gente tinha que regravar. Sabe? Mas era muito divertido. Eu me lembro o cheiro do pão na chapa domingo de manhã cedo. Que a minha mãe fazia, sabe? E aquele frio. Aquele frio. Que era muito, cara. Era muito. Eu amo o frio, sabe? Eu gosto muito. Mas na época parecia ser tão contundente. Acho que na época que o clima era um pouco diferente. Tinha uma época do ano que chovia. Mas chovia tanto. O meu irmão me levava pra escola de bicicleta. Então eu ia sentado assim na frente do cano da bicicleta. A gente ia. Ele me levando, né? Quando nós não íamos também pra os fliperamas, né? De ficha. Jogar jogos lá. E aquela mágica daquele ambiente tão agressivo, né? Que era um bar. Com pessoas fumando e bebendo. E tá lá. Cheio de crianças jogando. Jogos antigos como Mortal Kombat 1. O primeiro Street Fighter, né? Que já chegou o 2. Que o 1 era bem diferente. Aí tinha um chamado Mil Milhas. Tinha o E-Swatch Elevator Action. Então a diversa... É, Circus. O Golden Axe, claro. Cadillacs e Dinossauros. Que eram coisas que eram maravilhosas. A gente era muito, muito humilde. Então só tinha dinheiro para uma, duas fichas. E as máquinas eram difíceis. A gente jogava pouquinho. 15, 20 minutos. Muitas vezes a gente ficava assistindo as outras pessoas jogar. E eu me lembro também da gente indo embora. E o caminho de volta era um pouquinho longe. Estava muito quente o sol. E a gente sentou embaixo de um pé de manga, assim. E fiquei conversando com o meu irmão, muitíssimo empolgado sobre aqueles jogos, aquela coisa que era novidade. Afinal, na época não se tinha nada. Se tinha só televisão com um canal ou dois, né? E não tinha uma programação interessante ainda, né? Claro que tinha os horários, que tinha TV manchete, que tinha as coisas mais... Eram coisas, assim, que são imensamente marcantes para a criança, para o adolescente, né? E são traços que eu carrego até hoje, assim. E, nossa... Sem palavras. Eu queria saber de você. Algo te motiva, assim? Como que é o seu tratamento com o seu passado? Você também é saudosista? Como que você reage a essas lembranças e a essas coisas? Eu queria muito que a gente pudesse, aqui nos comentários, conversar sobre isso. Eu queria conhecer mais, na realidade, as pessoas que sempre estão aqui conversando e comentando. Porque, para mim, é muito especial o meu passado. Eu acho que é uma coisa que me dói tanto por não poder viver de novo isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que, para mim, é tão maravilhosa que, para mim, chega a beirar ao divino, né? Ao sagrado, assim. E eu gostaria de saber de você, existe algum gatilho emocional ou algo que traga alguma lembrança? Me conta aí. Eu gostaria tanto de ouvir, de ler essas histórias. Eu vou ler de uma por uma. Se você não quiser mandar nos campos de comentários, você pode mandar no nosso e-mail. Eu queria essa conexão maior. Eu queria que a gente se conhecesse melhor. Por isso que eu estou conversando aqui, contando sobre um pouco, sobre essa minha história, sobre essas minhas vivências. E eu realmente queria que a gente atingisse esse estágio aqui, né? E se eu conseguir tocar um pouco a sua lembrança, o seu passado, com a minha história, para mim, eu já vou ficar muito feliz, porque eu compartilho também da alegria de ter boas lembranças, maravilhosas pessoas. E eu espero que isso tenha tocado você. Bom, meus amigos, isso aqui é um brinquedo da época. Não dá para ver muito bem, porque a câmera e a iluminação, vocês podem observar que é um potinho de baunilha. Olha aqui. É um pote daquele de vidro de baunilha, daquela marca Doutor Otiker. Ali, antigo, né, que as nossas mães usavam para fazer bolo, né, e tudo mais. Enfim, diversas coisas. E isso aqui é um brinquedo da época. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Não dá para ver, mas ele está tampado com uma fita isolante aqui. E dentro dele está um pouquinho de mercúrio. Olha só o brinquedo. Que era um mercúrio que a gente pegou. Normalmente a gente pegava desses termômetros grandões que tinham antigamente. Normalmente quebrava. E a gente fazia esse que era um brinquedo típico da região. Que você ficava mexendo, porque o mercúrio, a movimentação da bolinha é bem interessante. Ela é metálica, né. Então ela faz essa movimentação. Então a minha mãe, não abre a tampa, senão vai pegar câncer. Você vai morrer. E tarará. E isso aqui eu guardo com muito carinho. Isso aqui eu acho que eu vou levar. Acho que eu penduraria no pescoço se não fosse tão grande, né. E é isso aí, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal. Que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação e financiar nossos projetos mirabolantes. Temos planos também como o que dá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peça escuta e compartilhe esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas. Escreve aí, irmão. Ajuda a nós. Dá essa moralzinha. Gente, muito obrigado pela audiência. Bom final de semana. Aguardo os comentários. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.